Ministro, vamos agora novamente a Bahia, só que falar com Salvador. Rádio Educadora 107,5 FM, Jorge Ramos, bom dia. Bom dia, ministro, bom dia, ouvintes. Ministro, eu gostaria de saber qual é a expectativa do senhor para quando haja condições de reverter o imenso déficit dessa área. Sabemos do grande esforço dos governos do presidente Lula, do governo da presidente Dilma, mas em quanto tempo o senhor acha que estará equilibrado a relação entre famílias sem terra e distribuição de terra no Brasil? Em cinco anos ou dez anos, o senhor acreditaria que há um equilíbrio? Bom dia, Jorge Ramos, da Educadora FM, Salvador, toda a Bahia. Jorge, nós estamos, por determinação governamental, com o INCRA, buscando aperfeiçoar seus instrumentos de política pública no setor da reforma agrária. Nós sabemos que o Brasil é um país muito diverso, tem realidades regionais muito distintas. Nós temos, por exemplo, no Nordeste e no Norte, a concentração demográfica de pobreza, extrema pobreza no campo, inclusive com o maior número de acampamentos de sem terra. A nossa orientação é termos a política de reforma agrária como um instrumento que combina o combate à pobreza extrema e a produção de alimentos para brasileiras e brasileiras, com inclusão produtiva e com a aceleração do processo de desenvolvimento desses assentamentos. Nós temos uma orientação governamental para que o INCRA busque concentrar a sua atuação combinando essas variáveis. Então, nós temos uma expectativa de acelerar o desenvolvimento e contribuirmos com o combate à pobreza extrema através das ações dirigidas para acampados e acampadas. Vamos fazer um esforço para dar acesso à renda, transferência de renda a acampados e acampadas, ou seja, permitir que eles tenham acesso ao Bolsa Família. Mas é importante também que o governo consiga atender a faixa de extremamente pobres, que não é constituída apenas de acampados e acampadas. A Bahia e o Nordeste e o Norte, a Bahia é o Estado, Jorge, que tem mais pobreza extrema também na agricultura familiar. Então, o programa Brasil Sem Miséria busca atender acampados e acampadas, mas busca também atender as famílias de agricultores familiares que estão na faixa da extrema pobreza e que já estão na terra ou que têm pouca terra. Por isso, o Brasil Sem Miséria é um programa tão importante, já está em curso, inclusive na Bahia, e a nossa expectativa é combinar tanto as ações de reforma agrária como as ações de apoio à produção das famílias extremamente pobres e de aumento da dinâmica econômica da agricultura familiar como um todo, Jorge. Jorge Ramos, da Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador, na Bahia. Você tem outra pergunta? Eu queria saber do ministro o seguinte. Desde 2003, quase 5 milhões de brasileiros que viviam no meio rural saíram da pobreza absoluta, graças às políticas sociais dos governos de Lula e do governo da presidenta Dilma. Ao final do governo da presidenta Dilma, o senhor estima que esse número chegue a quanto? Até hoje foram 5 milhões em aproximadamente 8 anos. Com mais de 3 anos do governo do presidente Dilma, chegue a quanto ao final do governo dela? Jorge, vale ressaltar, eu aludi, eu falei isso há pouco, desses 4 milhões e 800 mil pessoas, quase 5 milhões, que no rural saíram da faixa da extrema pobreza, eles tiveram 60% de incremento da renda-trabalho. Ou seja, eles saíram da faixa da extrema pobreza não apenas por causa das políticas sociais, como o Bolsa Família, mas também porque estão produzindo mais e comercializando seus produtos. Eles vendem, por exemplo, para o PNAE, que é um programa constituído pelo presidente Lula, no mandato do presidente Lula, pelo PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa constituído no mandato do presidente Lula. O PAA, só para fazer um exemplo, está tendo um incremento de valores para a safra 2011 e 2012, atingindo quase 800 milhões de reais. E nós ainda não estamos conseguindo gastar esse dinheiro todo. Para a Bahia, por exemplo, na safra 2011 e 2012, nós estamos indo para 900 milhões de reais. Então, a nossa expectativa, claro que tudo isso depende das condições macroeconômicas. Nós sabemos que o mundo vive uma crise, a Europa está em crise, os Estados Unidos estão em crise, e isso impacta na situação de alimentos, na produção de alimentos, e na situação macroeconômica brasileira. A nossa expectativa é, com o programa Brasil Sem Miserra, nós sabemos que temos 16 milhões de pessoas nessa faixa, e a nossa expectativa é avançar em muito no combate à pobreza extrema. Nós pretendemos, no mínimo, dobrar esses números, mas nós não podemos dizer com certeza. No Brasil Sem Miserra, para o rural, nos quatro anos, nós estamos trabalhando com 253 mil famílias, Jorge.